Ao sentir-me perturbado, depressivo e só Ergo o canto angustiado no meu Getsemane Mas Deus é o meu refúgio na perturbação E na febre ou tribulação da minha consola Jerusalém, Jerusalém Os anjos cantam quando o sobrou É a morada do Senhor No esplendor do além Jerusalém, Jerusalém Jesus à beira do rio da vida Enxugue as lágrimas dos santos No jardim do céu E consolado na promessa Do rei Jesus espero Contemplar Jerusalém e o esplendor do rei Andar nas ruas de ouro Ouvindo o santo coro Refrigera a minha alma Lá sempre habitarei Jerusalém, Jerusalém Os anjos cantam quando o sobrou É a morada do Senhor No esplendor do além Jerusalém, Jerusalém Jesus à beira do rio da vida Enxugue as lágrimas dos santos No jardim do céu No jardim do céu